Então vamos começando os estudos do capítulo 8 do livro Não Temas o Mal, que fala sobre a autoimagem idealizada, que é um texto que está baseado na palestra 83 do Petrarch. E o mais interessante é que essa palestra 83 é precedida pela 81 e pela 82, obviamente, mas que essas duas palestras acabam servindo de trampolim para o início do que o guia coloca nessa nova palestra como sendo o lugar onde a dualidade se transforma em um preciosismo que acaba sendo chamado pelo guia de dois nomes diferentes, que é a máscara, que nós já estudamos anteriormente, lá no início do livro, na palestra 14, e também a parte da autoimagem idealizada, que é o conceito principal da palestra 83. Agora, uma coisa que sempre me intrigou nessa sequência de 81, 82, 83, no número das palestras, foi, por que será que a dualidade faz parte desse processo da criação, da idealização de algo que nós não somos? De criar uma máscara que nós não temos, na verdade, uma pretensão, porque nós não somos aquilo. Então, eu me debati com essa pergunta e deixei ela para lá por muito tempo, ao longo do meu trabalho com o Petro, e eu só fui entender, de fato, essa situação quando eu já estava estudando RAIS. E eu não sei ao certo se no livro A Biopatia do Câncer ou se na função do orgasmo, mas, ou talvez nos dois, eu pude compreender, de fato, o que o guia queria dizer quando ele diz assim. Eu vou ler a frase. Quanto mais um indivíduo se envolve na dualidade, tanto mais ele perceberá a vida em termos polarizados e extremos. A felicidade versus a infelicidade, onde a felicidade representa a vida e a infelicidade representa a morte. Parece óbvio, mas ele continua assim. Enquanto ainda se debaterem nessa dualidade, será impossível aceitarem que a vida contém ambos. Ou seja, tanto a felicidade quanto a infelicidade fazem parte da vida. E é isso que realmente me intrigou na época. Como assim? Se vida é vida, como que a vida está entremeada com a morte? Como é que é isso? Então, ele continua dizendo assim, intelectualmente vocês podem até aceitar e acreditarem nisso. No entanto, emocionalmente isso não acontecerá. E aí eu percebia que isso estava acontecendo comigo. Ou seja, emocionalmente isso não acontecia. E ele continua ainda e diz assim, O que sentem é que se estão infelizes agora, continuarão infelizes para sempre. Ou seja, é como se dissesse, a vida é um contínuo. E dentro desse contínuo, não existe a possibilidade de ser uma coisa e outra. Mas sim uma coisa ou outra. E isso era um conceito que morava em mim também. E eu não conseguia entender como que essa dualidade iria resolver o problema. E ele termina dizendo assim, Então, começará um esforço trágico, desnecessário e destrutivo contra a morte. Contra a infelicidade. E aí é isso que realmente dispara o processo da imagem idealizada. Então, nesses livros do Reich, eu pude perceber algo muito interessante. Reich, quando ele começa a falar sobre o instinto natural da humanidade, e também o instinto natural da vida, ele começa a perceber que existe um movimento, que ele chama de movimento orgástico, que faz com que os animais, os vermes, os mamíferos, as aves, elas se curvem para copular e criar novas vidas. Ou seja, o ato sexual, ele é um ato de curvar-se. E ele então percebeu de que isso acontece em todos os processos vitais. Inclusive, o teste que ele fez na época foi em relação a algumas bactérias, onde, através de um equipamento qualquer, bem pequenino, ele tocava na bactéria. E ao tocar na bactéria, a bactéria se curvava como se ela estivesse fugindo da morte. Ao mesmo tempo, quando o objeto era removido, a bactéria se voltava elasticamente, como se fosse elasticamente, de volta ao lugar normal e passava desse lugar. Ou seja, é como se fosse, imaginem uma curva que se faz para um lado e depois uma curva que se faz para o outro. Então, é um processo de ir e vir, ir e vir. Ou seja, é um contínuo que gera o que ele chamou de movimento orgástico. E, portanto, esse movimento orgástico é o movimento da vida. Porque ele gera a vida, ele mantém a vida, ele dá continuidade à vida e ele faz parte do processo de ir, de deixar correr da vida. Ou seja, todos nós sabemos que na sensação máxima orgástica, nós temos a sensação de não existir, de não estarmos mais em contato com o nosso corpo. Então, eu comecei a entender corretamente, na minha opinião, o que significava essas frases que eu falei para vocês. Ou seja, a união, sentir emocionalmente essa união entre felicidade e infelicidade, vida e morte. Porque, na verdade, as duas são a mesma coisa. Elas fazem parte de um contínuo e de um reflexo, que o Reich chamou de reflexo orgástico. E, portanto, toda vez que nós entramos em contato com um outro ser da nossa humanidade, e nós, de alguma forma, queremos estar com esse outro ser de uma maneira mais aprofundada, mais intrínseca, nós copulamos, nós vamos em direção ao sexo para que nós possamos criar mais vida do que aquela vida que aqueles dois seres já detêm. E, portanto, esse conceito, eu acho que, nesse primeiro tópico dessa parte do capítulo que nós vamos estudar, fica muito mais claro quando nós olhamos através desta verdade da vida. Ou seja, vida e morte fazem parte de um copular.